Eu não fico aqui, mas eu vou pro norte, a casa vai ser forte, eu não fico aqui Mas eu já vou pro norte, a casa vai ser forte, eu não fico aqui Aqui só dá vem carrosinha, não fico em carros Aqui só dá vem as calçadas, que eu gostei muito de pausa, que eu não fico em pessoal Aqui só dá vem carrosinha, não fico em carros Música 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 Música